Boa noite. É possível passar na SPCX tendo estudado seis meses, Tiago? Possível é, mas não é uma fórmula exata. Não tem como eu te dizer que, ah, se você estudar tantos meses, você vai passar na SPCX. Não tem como a gente te dizer isso. Pode ser que você estude um ano e passe. Pode ser que você estude quatro anos e não passe. Depende de vários fatores. O que você tem que fazer? Entender é o seguinte. Se você não começar a estudar, você não vai passar. Ponto. Tem que começar a estudar. Tem que começar a se preparar. Se você só tem sete meses, estuda sete meses o melhor possível. Se você tem dois anos, se você tem três anos, se você ainda está no início do ensino médio, use o seu tempo a seu favor. Não fique procrastinando e esperando a morte da bezerra. Esperando o momento ideal para começar a estudar, porque o momento ideal não existe. Muita gente me pergunta, tenente, se eu estudar durante seis meses, quinze horas líquidas por dia, eu consigo passar na SPCX? Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende. É a mesma coisa de eu perguntar para você. Cara, se eu treinar durante seis meses, eu tenho como correr uma maratona? Depende. Depende do meu treinamento. Depende da minha alimentação. Depende de como eu vou estar no dia da corrida. Depende de várias coisas. Depende de um monte de coisa. Então, depende da sua base. Mas, geralmente, uma pessoa que tem uma base ruim, ela precisa de, no mínimo, um ano para estudar para a SPCX. Isso é uma regra? Não. Isso é o que eu observo, geralmente. Mas pode ser que você não tenha uma base boa e consiga estudar em seis meses. Tudo depende. Tá bom, Tiagão? Muito obrigado pelo seu superchat e espero ter respondido a sua pergunta.